Olá parceria, vem recordar comigo, Chico Rei Paraná, amor com amor se paga, a lei de Toledo, em ação. Meu Deus, porque neste mundo, eu nunca tive um amor sincero, aquela que me faz sofrer, é o amor que eu tanto quero. E dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão, é isso que a gente ganha, quando entrega o coração. É isso que a gente ganha, quando entrega o coração. Amor com amor se paga, e não mereço sofrer tanto assim, Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Meu Deus, porque neste mundo, eu nunca tive um amor sincero, Aquela que me faz sofrer, é o amor que eu tanto quero. E dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão, é isso que a gente ganha, quando entrega o coração. Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim, Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Amor com amor se paga, eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim.